O meu pai é a minha inspiração. Uma das coisas que eu mais aprecio do meu pai é o fato de que quando eu preciso de alguma coisa, eu só preciso ligar. E mesmo com tanta coisa que ele tem pra fazer nessa vida corrida que ele tem, ele dá um jeito, faz uma mágica e ele chega junto. Independente do meu problema, ele não tem problema de... ele não tem medo. Ele arregaça as mangas, ele chega junto e ele me ajuda independente da situação. Meu pai, ele é muito pra tentar definir, então eu não vou nem tentar. Mas o meu pai sempre me ensinou valores que eu carrego até hoje. Hoje, como amar a Deus e ao próximo, estar sempre disponível pras pessoas que a gente ama, fazer o bem, aprender com os nossos próprios irmãos. O meu pai é um dos grandes referenciais que eu tenho. São muitas as características que me fazem admirar meu pai, mas uma das coisas que mais me chama atenção é a capacidade que ele tem de sonhar e muito mais que sonhar, ele ser capaz de agir de modo a concretizar os objetivos dele. Laércio, com todas as suas características, com o seu jeito de tratar as pessoas, com as suas habilidades, com o seu perfil de empreendedor nato que ele tem, ele consegue reunir todos os fatores que são necessários para tornar os objetivos dele algo concreto. E isso é algo que me admira, que me orgulha e que me inspira bastante também. Mas eu acho que o mais importante é que, acima de tudo, Laércio não deixa nenhum momento de pensar na família dele. Laércio é extremamente disponível, ele é extremamente hábil quando eu, minhas irmãs, qualquer pessoa precisa dele de fato. E isso tem feito com que a nossa história tenha caminhado de uma forma tão abençoada, de uma forma tão bonita, aí no decorrer da vida. Eu acho que ele é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que eu mais admiro, é a minha maior conexão, ele sabe disso, a gente sente isso, acho que desde que eu nasci. Eu admiro toda a história dele, eu admiro toda a garra, toda a força, eu admiro toda a forma com que ele criou os filhos, como ele nunca mediu esforços para não ver nenhum dos filhos, para não ver nenhum dos filhos tristes. A minha maior inspiração em tudo e a pessoa que eu mais amo nesse mundo, 300 Paixão. Tchau.